Nesta quinta-feira foram 64 atendimentos no PSF Aviação e 11 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 12 casos positivos e 21 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com 8 pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo 5 em UTI e 3 em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 2.420 casos positivos, 2.315 recuperados com alta médica, 69 em isolamentos e 36 óbitos confirmados Covid-19.